O varejo está tentando se recuperar. Hoje é o primeiro quinto dia útil de 2017. Com o consumidor com mais dinheiro no bolso, lojas de varejo aproveitaram para fazer mega liquidações. A promessa de descontos de até 70% fez muita gente passar a madrugada nas filas que se formaram em frente das lojas. Em tempos difíceis, poupar é a palavra de ordem. É por isso que várias pessoas fizeram fila para entrar nesta loja de varejo em Araçatuba e participar da tradicional liquidação. E não é a primeira vez que Dona Marina reserva um pouco de dinheiro e chega com bastante antecedência para conseguir comprar os produtos que precisa. Já estive aqui há dois anos atrás. Eu acredito que há três anos atrás também estive novamente. Na primeira vez eu fiquei cinco dias aqui, cinco noites. As portas abriram às seis da manhã nas mais de 700 filiais da rede por todo o Brasil. A clientela foi entrando aos poucos para evitar confusão. Quem guardou o dinheirinho, fez a sua poupança durante todo o ano de 2015, vai poder aproveitar nessa liquidação que eu tenho certeza que vai deixar muita gente feliz com as compras dos produtos que eles têm esse sonho de consumo há muito tempo. Birigui não ficou de fora das promoções. Há 12 anos, esta loja de imóveis promove um dia de descontos especiais para atrair clientes que não perdem a chance de economizar. O cliente passa a confiar no nosso trabalho. Quando eu abri a porta, eu agradeci aos clientes. Tinha mais ou menos 30 pessoas na porta da loja. Agradeci pela confiança no nosso trabalho, porque sabe que é promoção mesmo, acontece o desconto e ele é real. Muita gente pesquisando preços para fechar um bom negócio. Luzia mostra o sofá, que já está reservado no nome dela. Guardar dinheiro para esta data e acordar cedo valeu a pena. Estava planejado, guardei um dinheirinho e estou satisfeita. Essa daqui feliz? Feliz. Casa renovada? Casa renovada.